Olá gente, tudo bom? Bem-vindo a mais um vídeo. Hoje nós vamos fazer aqui mais algumas contratações. Eu tenho aqui hoje 85 jogadores, inclusive já está na capacidade total disponível para o que eu comprei. Eu vou ter que comprar mais espaço, certo? Eu estou querendo aqui ainda pegar alguns jogadores que não tem, né? Então vamos lá. Vou abrir aqui mais um espaço, mais 5 espaços para 90, 25 mil GTs. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou fazer agora as contratações. Novamente eu vou utilizar o Castolo, que é um agente que vai trazer atacantes para a gente. Então a porcentagem é 15,4%. Vamos utilizar o GP. Vamos lá. Confirmar aqui. Vamos ver se a gente consegue alguém aqui interessante, né? A tentativa aqui é sempre o Cristiano, né? E o Robben. Vamos ver quem é a bola dourada. Bom. B. Aleman. Uruguaio. Não tem um clube informando ali. Provavelmente deve ser de uma liga que não é licenciada. Entendeu? Então, overall de 77. Técnica 67. Velocidade 58. Físico 53. Não é muito ruim. Dá para jogar aqui. A altura 176 centímetros. Beleza. Vamos adicionar aqui o MyClub. Vamos para mais uma. 15,4%. É sempre uma... Uma dificuldade para tentar abrir algumas bolinhas pretas nesses agentes. A ideia aqui é sempre abrir da mesma forma, entendeu? Para facilitar. Bom. Pais colombiano, atlético nacional. 27 anos. Tá bom. Overall 77. Basicamente, a mesma coisa do jogador anterior. Esse já é um centroavante mais diário mesmo. Fiz mais um aqui. 10 mil GPs. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. As bolinhas são mais distantes. Vamos tentar aqui. Sempre é quase, né? De novo, vamos lá. K6. Francês. Ah. Overall de 76. 27 anos. Beleza. 1,87. Essa não é MyClub. Vamos lá. Mais uma tentativa. 15,4%. Bola negra, né? E... Ouro, 84,6%. Vamos lá. Apagar com o GP. Confirmar. Confirmar. Deixar rodar um pouquinho mais, pra gente poder tentar aqui. A gente vai cair uma bola preta. Sempre difícil. Sempre difícil. Sempre difícil. Brian. Bom. Overall 77 também, né? Ele é do Costa Rica. Western London White, 29 anos. Um metro e oitenta e oitenta e oito. Entendeu? Beleza. Esse estilo de jogo, desse jogador, é mais de infiltração, né? Então ele avança bastante aí pra área. É um ponto à direita. Né? Então... Vamos adicionar aqui. Vamos pra... Mais uma tentativa. Veja, uma porcentagem. 10 mil GP. Vamos ver. Vamos ver. Vamos forcer. Vamos forcer. Bola negra. Bola negra. Quase. Quase. Vamos a uma parra holandês. É... Um velocista, né? 70 de velocidade. Overall 75. 23 anos. 1 metro e 81. Ponta direita. Mas ele fica mais pelo lado direito mesmo, né? Não chega a avançar muito pra... Pro centro, ao gol, né? Bom. Beleza. Vamos adicionar aqui. Aqui vamos tentar... Será que a gente tenta mais alguns? Não tem mais espaço, né? Deixa eu ver se tem como a gente fazer mais uma tentativa aqui. Se tem alguém que a gente possa mandar embora. Pá, 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 pá. Doração de contrato. Bom. Bom, gente. Vou ficar por aqui mesmo, porque só... Esses jogadores aqui... O que que acontece? Se eu ficar... Se eu ficar... Vendendo esses jogadores de bola ouro... A probabilidade deles voltarem é grande. Então, eu vou parar por aqui mesmo, né? Amanhã eu volto com outro Ball Opening pra vocês. Tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Até mais. Um abraço. Tchau.